Mestre O'Donnell, bem-vindo ao castelo de Dublin. Tenho a honra de ser seu anfitrião. Permita-me apresentar-me. Sou um servo de sua majestade, vice-rei da Irlanda. E este é o Capitão Leeds, meu ajudante de ordem. E eu sou o príncipe de Donegal e não sou servo de ninguém. Espere lá fora. Peço desculpas pela maneira como o trouxeram aqui. E pela necessidade de mantê-lo no castelo. Acredito que as razões já lhe tinham sido explicadas. Sim. E eu espero que os meus amigos se recusem a serem intimidados. Seu jovem traidor! Seus amigos do norte serão avisados, Mestre O'Donnell. Ao primeiro sinal de uma aliança armada contra a minha autoridade, será enforcado. Estou certo de que eles não desejam sua morte, tanto quanto eu. Será mantido aqui somente enquanto existir o atual estado de emergência com a Espanha. Prometo que será tratado com justiça. Se me der sua palavra de que não tentará escapar. Não, não, senhor. Eu não prometerei isso. Não faz mal. Fugir será impossível de qualquer maneira. Capitão Leeds cuidará bem disso. Nos encontraremos de tempos em tempos. Leve o príncipe de Donegal aos seus aposentos. Leve o príncipe de Donegal aos seus aposentos.